Olá pessoal, Adriano Pedras Preciosas aqui, estamos no Paraná, terra que eu nasci. Quando eu saí daí eu não sabia que tinha ouro aí, depois que eu vim para o norte, para todo lado do Pará, Amazonas, Rondônia, e viajei esse mundão, Paranazão é rico. Hoje eu vou mostrar um ouro aqui, só que esse ouro aqui o pessoal mandou lá de Suriname, também umas fotos de pepitas de ouro que estão tirando lá em Suriname, aqui a pedra-ferro com ouro, porque não tirar a foto fica azulada. Outras pepitas de ouro, olha que coisa linda gente, as pepitas que saem lá, o brasileiro tem que sair daqui para trabalhar fora, né? Olha aqui ó, uma tarisca, tarisca o que que é? É uma caixa com carpete embaixo e a tarisca. Aqui ó, o ouro já no ponto de fundir já gente, que coisa linda aqui ó. Esse aqui é muito trabalho, muito esforço, muita gente trabalhando para poder extrair. É tudo ouro lá da região de Suriname, vizinho com o Brasil. Brasileiro que não consegue trabalhar, no mesmo tanto que tem ouro lá, tem do lado de cá, só que do lado de cá é perseguido, não pode trabalhar, ele tem que sair da sua casa para trabalhar na casa dos outros. É assim, aqui eles dão oportunidade só para as pessoas de fora. Olha o que é ouro aí ó, coisa linda. Todas as pepitas achadas com aparelho, com dragas, essa aqui já é da região aqui de Rondônia, com quartos com ouro, que o rapaz trouxe. Inclusive ele tem umas pedrinhas dessas para vender. Aqui estamos descendo o Paraná, a serra do Paraná, porque eu não posso dizer o local também, porque eu também não conheço o local, o Paraná é um estado muito grande, não tem como você... É uma área grande, esses pessoal estão fazendo pesquisa, é uma área toda documentada, é uma empresa de um amigo meu e ele está em fase de pesquisa. Quem sabe esse ano eu vou lá, pessoal, se eles autorizarem eu fazer vídeo lá dentro e bateando e mostrando para vocês o material, eu faço, se o pessoal autorizar. Tá bom? Até eles vão mandar uns vídeos para mim com drone dessa região, passada aí por cima, bacana aí. Legal! Pessoal, eu peço para se inscrever no canal, quem está chegando agora, meus vídeos são legais. Tem, olha, muitos vídeos ensinando, isso aqui é só mostrando, mas a maioria é ensinando, dando um toque para quem está começando, para quem tem dúvida de alguma coisa, tá? Porque eu tenho muitos contatos e muita experiência, mas 35 anos, comecei a mexer com isso, era moleque, tá? Então, são 35 anos já mexendo com esse tipo de coisas. Espalhado aí para esse mundão aí. Já parei, já continuei de novo e vamos vencer a serra. Então, o Paraná é rico, muito rico em todos os minerais. Só que o pessoal acha que, olhando o vídeo por aí, ou internacional, que acha ouro com a mão, rodado em rio, não é assim. É muito trabalho. O ouro dá trabalho. Olha o material do Paraná. Olha aí, Adriano. Olha o materialzão aí, rico, muito rico. A questão é o quê? Muita pesquisa, vai muito tempo. Esse daqui é um friso, chamado friso. Você tem que achar qual é o friso que está dando ouro. A indicação de ouro já tem. Foi comprovado que tem muito ouro só, que tem que fazer vários testes para saber qual é o friso que está jogando ouro. Até chegar na cabeça do filão. Aí, um dia, eu vou falar sobre friso e cabeça de filão, filão, lençol, tá? Ouro de alivião. Fazer vídeos legais para vocês. Olha aqui, ó. Aqui o pessoal já está dando uma bateada na beira do rio. Ali, a área privada, né? E muito lindo, Paranazão. Então, o pessoal tem perguntado muito do Paraná. Só que mais pra frente, quem sabe, depois estiver tudo certo, eu posso até dizer onde é. Porque isso aqui é todo documentado. Não tem, assim, rolo. Mas, não tem autorização de dizer o local. Bacana. Essa área toda é documentada. Existem várias áreas documentadas no Paraná pra ouro. Assim, de empresa. Essa aqui é brasileira. Só que muitas empresas internacionais segurando áreas. Tomara que isso aí, é, mude, dê oportunidade para os brasileiros. Essas empresas multinacionais. É, no meu entender, o que eu acho? Que eles fazem um plano pra cobre, zinco e ferro. Só que no meio tem muito ouro. É moído, levado a matéria-prima embora e extraído a puro ouro na ferro, fora. Aí, pagam o preço aqui pra nós, né? Os governantes sabem disso daí. Quem mexe com isso sabe. Todo mundo sabe. Tá na cara, só não vê. Quem faz de conta que não sabe. Aí, levam pra fora. É, aí, extraem. Mas, eles não estão ilegais. Eles recebem documentação pra trabalhar legal. É, levam pra fora e extraem o ouro. Fala, Adriano. Dá uma olhadinha aí, ó. E sai como bagaço. Paga o imposto pra nós como bagaço. E o brasileiro tem que sair. Pro suliname, pro Paraguai, pra Bolívia, pra Venezuela. Não tô criticando o governo nenhum. Isso aí é, faz 40 anos. Começou, na verdade, em 92 que começou essa perseguição. De expulsar os brasileiros daqui. E colocar o povo internacional. Isso aí é, afim, você sabe. Grana que rola mesmo. Não tem outra conversa. Eu acho que é assim, tá? Olha que coisa linda aqui, ó. Paranazão, água linda, bonita. E o cara deu umas bateadas ali, menino. Puro ouro. Que roda da serra. Rodou, né, da serra. Milhões de anos. Aqui já uns amigos meus lá. No Ariponã. Já, como que é escavado pra chegar até no ouro, tá? Aqui eles pegaram um friso. Um friso, eu um dia vou fazer pra vocês um friso. Pegaram um friso. Começou a dar uns pagulhinhos. E começa assim. Não é... Tem local que você acha na flor da terra. Então, esses daqui, ó. Esses daqui são os colegas meus que mandaram pra mim. Falaram, Adriano, pode postar? Eu falei, pode. Então, tô postando aí, ó. A galera aí, ó. Animado. Isso aí, começo de serviço. Só que é um serviço... Bruto, moçada. Faz uma barraca em cima pra você não ficar debaixo do sol. É assim mesmo. É um vídeo bem simples, pessoal. Porque... Resolvi colocar pra mostrar um pouco de ouro, alguma coisa pra vocês nesse final de semana. Porque aqui tá chovendo muito. Tá ruim de sair pra fazer vídeo pra vocês. Aí eu coletei algumas coisas e fiz uma mistureba aqui mostrando pra vocês. E lá no Brasil, assim... Brasil, o tsunami é usado as maiorias das vezes pra você retirar. É perseguido também. As duas autoridades. Mas é brasileira. Se você pegar com ouro, você pode ser preso e perder a sua canoa. É... Tudo navegado por água. Água, depois a perna, meio da selva. Então é muito esforço, tá? É muito sofrido. Mas o pessoal faz assim porque é a única alternativa pra você dar um pulo, um salto de situação na sua vida. O pessoal pensa que o pessoal... Olha, o garimpeiro é o cara mais trabalhador que existe. Corajoso. Não tem dia, não tem chuva, não tem hora. Não tem negócio de escuridão, de noite. Então o pessoal tinha que dar mais valor pra esse povo. Liberar essas riquezas nossas. O pessoal tirar. Pra as pessoas grandes, o pequeno tem o direito de você conseguir do nada se transformar no empresário também. A turma fala, ah, estão fazendo buraco, garimpeiro. Mas e os outros? Você não sabe o regaço que essas empresas grandes fazem aí, gente. Sabe, né? É cianeto. É coisa aí pra... A turma não usa mercúrio. Às vezes usa outras coisas pior do que o mercúrio. Piscinas enormes. Coisas grandes mesmo. Isso aqui é um teste pra ouro. Vai cavando, cavando, cavando. Pra ver se acha o friso, o filão. Cada meio metro tem que tirar uma sacola e passar no... E batear ou moer pra ver, pra fazer o teste. E não se iluda com cascalho. Existem outros materiais que podem ter ouro. Isso aqui é uma parede. Que foi escavada também. Mostrando como que é o material. E tem ouro. Que pode ter ouro. Mas não se sabe a profundidade. Ó, esse friso aqui tá de ponta cabeça. A hora que ele virar... É que vai tá a concentração do ouro. Pessoal, você que tá assistindo meus vídeos aí, cargue o dedo no like aí pra ajudar o canal do Adriano. Pra receber as notificações. Tem muitos vídeos legais ensinando como você operar o aparelho. Como achar ouro com o aparelho. Com o aparelho, como identificar diamante. Gente, muito obrigado por participar. Até o próximo vídeo aí. Valeu, brigadão!